Óticas, Digimax! E eu vou falar deste sucesso porque continua a promoção, só que acaba agora no final do mês, dia 29, Thiago? Acaba dia 29. Varilux XR com 30% de desconto na tabela do fabricante. É o melhor campo de visão, com desconto de 30%. Agora não para por aí, também continua a promoção porque aqui você só paga as lentes. Só paga as lentes e mais nada a partir de R$ 149,90 para longe ou perto com antireflexo e multifocal digital a partir de R$ 299,00. Manda agora a receita no WhatsApp e faz seu orçamento. E aonde tem Digimax? É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. Manda sua receita pelo WhatsApp, óticas Digimax. Vem pra cá!